Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento que dois homens entraram correndo na UPA de Divinópolis e executaram um homem de 23 anos. A vítima havia procurado atendimento após brigar com a mulher e ter o corpo queimado com a água quente. Ainda não se sabe se o crime tem ligação com essa briga. Acompanhe comigo as imagens. O Palio e Kendi param no estacionamento e dois homens com os rostos cobertos descem armados e correm para dentro da UPA. Um deles está com uma arma longa. Apavorados, pacientes e acompanhantes saem correndo e tentam se proteger. Pouco depois, a dupla volta, entra no carro e foge. De acordo com a PM, um dos envolvidos no crime é Daniel Greco Pires, de 21 anos, preso ontem na zona rural de Cláudio após ser perseguido e capotar o carro. Ainda segundo a polícia, o Palio e Kendi apreendido com Daniel é o mesmo usado no crime, assim como o moletom encontrado na casa dele. Na quarta-feira, Luiz Henrique Soares, de 23 anos, foi morto a tiros na entrada da UPA de Divinópolis. Segundo a polícia, ele aguardava atendimento depois de ser queimado com água quente durante uma briga com a esposa. De acordo com a PM, Luiz Henrique tinha passagens por roubo, receptação e tráfico de drogas. Eu vou falar uma frase dura pra vocês, vou falar uma frase dura pra vocês, mas eu vou pagar por isso, como eu sempre faço. Infelizmente, quando a justiça normal, a justiça padrão, aquela do juiz, do promotor, do delegado, quando essa justiça, de mãos atadas como está a nossa justiça no nosso país, quando essa justiça não funciona, quando ela não age, quando ela não produz a segurança, a sensação de segurança, quando ela não entrega pra sociedade a punição que precisa entregar, acontece isso. Eu concordo com isso? Não. Eu abomino isso. Mas enquanto estiver acontecendo acerto de contas entre bandidos, ou pelo menos entre condenados, eu vou noticiar, vou lamentar profundamente pela família, profundamente pela família, mas só. Eu vou anunciar, vou lamentar pela família, que muitas vezes não tem nada a ver com essa história, mas só. Não vou ficar triste, não. Enquanto bandidos estiverem matando bandidos, pode tocar o andor aí, porque eu estou tranquilo de carro. Amém.